Bom, olá pessoal, bem-vindo, eu sou o Dan Ropes de Manada, deixa aquele like no vídeo, se inscreve no canal. Gente, tá aqui em disposição, né, na rotação da semana, mesa, croma e o Atlas normal, plataforma em dúvore. Só que tem o seguinte, né, eu tô com uma dúvida tremenda, como que você libera isso? Bom, você faz a jornadinha de dúvore aqui, ó, tá, você vai clicar aqui na navegação, faz dúvore, não precisa de maestria, tá. Assim que você fez dúvida, jornadinha, você vai ter o que? Vai liberar o circuito. E aí você pode escolher na semana, qual a frame que você quer dropar, que é o frame, assim, isso aqui são coisas meio chatinhas de formar, tá, gente, tá. E independente de eu sou maestria, você pode formar eles. O que acontece? Eu tô na dúvida, deixa aqui embaixo no comentário, qual que você acha mais difícil formar, mesa ou croma? O Atlas também, mas acho que o Atlas é mais tranquilinho. O dos três, né, qual que você acha mais difícil formar, mesa, croma ou Atlas? Eu tô com uma dúvida entre mesa e o croma, por quê? Vou te mostrar pra vocês uma coisinha aqui, bem simples. Vamos falar sobre mesa, tá, sobre como formar a mesa. Vamos lá. A mesa, seguinte, você tem que ficar esperto aqui com um alerta, quer ver, ó, aqui em cima, sabe as invasões? Vai ter aqui, ó, aqui, ó, tá à disposição, tá vendo, um surto, infestação, é um assassinato, quer ver, ó. É isso aqui, ó, invasão, assassinato, tá. Esse assassinato aqui, ó, você vai ter que fazer três vezes, certo, ó, faz três vezes, dropa essa godenada mutaliste, mata o Aladivir, né, se não me engano, e aí tem a chance de dropar uma parte. Olha só, entendeu? Mata três vezes, dropa isso daqui, mata o mutaliste, tem a chance de vir a parte, vem a mesa, né, mas tem a chance de vir as partes lá. Isso é chato. Agora, o Chroma, aí que tá, meu amigo, eu acho o Chroma mais difícil, sabe por quê? Não, 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 não é pra sair daí, é, é, só queria só mostrar aqui, ó, o Chroma, o que acontece, como você forma o Chroma? É o seguinte, ó, eu vou acabar fazendo o Chroma mesmo, ó, você vai vir aqui na navegação, certo, o Chroma, você vai ter que liberar, chegar até, chegar em Sedna, certo? Você vai ter que formar aqui, em Arena, também tem uma missão de Arena, tá vendo? Arena e Arena, isso aqui você vai formar os pontos de julgamento, vendo no cantinho ali, ó, deixa eu pegar aqui, ó, ó, Arena, né, grilhinho de 85, 85 level dos bichos, necessário 15 pontos de julgamento, eu possuo 175, tá? O que acontece, depois eu tenho que fazer uma missão de assassinato aqui, ó, assassinato de Keva, Keva, não de Keva, ó, Keva, tá? Necessário, 25 pontos de julgamento, e aí você vai matar ela, certo, pra tentar dropar a parte, tá, porque a Sarin, ele demorei 4 horas pra fazer isso, por que a Sarin? Vamos lá, a Sarin aqui, rapaz, é chata de formar, hein, agora eu tô na mesa e o Chroma são chatos, eu vim aqui, ó, vou colocar Chroma, tá, Chroma, o que acontece, ó, No Chroma normal, olha só, olha só o Chroma normal que ele pede, ele pede uma parte daqui, ó, fazer o chassis do Frost, certo? No Eurovisor ele pede da Amber, nada difícil, mas essa parte aqui que ele pede, ó, o sistema da Sarin, é muito difícil de formar, ele demorei 4 horas. Rapaz, e a mesa, né, deixa eu ver aqui se a mesa, mesa normalzinho, o BP é fácil de pegar, tem as partes, né, ó, tem a mesa normal aqui, ó. Bom, gente, aí fica seu critério, deixa aqui no computador do vídeo, o que que você acha mais difícil de fazer? Bom, o legal disso aqui, de dúvida, o que acontece, ó, por que eu vou fazer o Chroma, tá? Porque eu não tenho ele ainda no meu sistema do Helmet, tá, então, o mesa eu não sei se eu já peguei, mas eu quero pegar o Chroma pra quê? Vou mostrar pra você aqui, ó, mas por que você quer formar outro Chroma, Dan? Seguinte, eu tô na minha conta, mas seria 10, tá? Nessa conta minha, eu não jogo com o personagem Primes, tá? Se eu vim aqui agora, aqui no Helmet, tá? Eu não tenho, se eu ver aqui embaixo, ó, lá pra baixo, tá? Ó, aqui, ó, cadê? Isso aqui, ó, tá vendo? Elemental Guard, tá? Isso aqui, você, quando você pegar um Chroma e... É, e... É... Deixar ele aqui no Helmet, sacrificar ele, é essa habilidade que você vai poder colocar no seu Warframe, show? Então, por isso, eu tô querendo colocar aqui também, não sei se da mesa eu tenho, depois eu dou uma olhadinha. Mas eu vou partir ali, pra formar um pouquinho da mesa. Ô, mesa não, Chroma, rapaz, eu tô... Deixa no comentário, gente. Rapaz, tem hora que até eu... Até eu... Eu vim abismado, como eu me enrolo todo aqui. Mas faz parte, ó, tá? Então, lembrando aqui, mais uma vez, você tem uma semana pra fazer isso aqui, tá? Como que você faz? Tá? Digamos que... Eu vou escolher aqui o nosso Chroma, certo? Vai ser minha escolha. Vou dar o que vai dar sim. Que vai funcionar, tá? Eu tenho que fazer as mençõezinhas aqui de dúvida, tá? Até liberar a parte que... Você faz isso aqui num dia, tá, gente? Em um dia, é rapidinho pra fazer, tá? Beleza? Aí, o que você faz? Inicia... Eu vou até deixar aqui só fechado. Inicia a pessoa de aço. Vou iniciar o circuito. Inicia... Rapaz, eu tô com trampo aí na... Pra televisão que tá me deixando louco, rapaz. Já, já vou viajar, rapaz. Eu tenho que viajar hoje, terça-feira. Tô indo viajar e volto na sexta. Então, eu não sei se eu consigo fazer live, tá, gente? Tá? Então, aqui é bem simples. Você vai fazer o quê? Escolher os personagens aqui, ó. Temos aqui uma gara, uma banshee, nossa, escalebrumbra, e uma trind. Ei, dificuldade pra mim, hein? Eu desefi. Desefi vai ser um pouquinho melhor pra mim aqui, ó. Deixa eu pegar uma configuração. Isso, gente. Lembrando que cada personagem desse, você coloca a duração e o alcance, né? Aqui, ó. Aqui, pá. Cada personagem desse aqui... Por que eu tenho cinco? Porque eu deixei aqui, ó. Então, você vem aqui, ó. Certo? Deixa eu puxar pra vocês aqui, ó. Nessa mesinha aqui, ó. Intrínsecos do peregrino, tá? Eu upei oportunismo, no máximo, tá, entendeu? É ele que me dá mais opções de warframes e mais armas, tá? Então, você tenta deixar isso aqui no máximo. Principalmente esse. Vai upando os seus intrínsecos, mas esse aqui dá prioridade, tá? Por quê? Você vai ter mais opções de warframes e mais armas, tá? Você vem aqui, ó. O que eu tenho de arma? Eita, minha situação tá... Ah, foi essa aqui, ó. Um ambassador. Se apertar o F aqui, ó. Não tem um build, então vai ser essa aqui mesmo que tem. Essa arminha aqui vai ser legal, essa arminha aqui, ó. Aqui, ó. Tá? Aqui é uma milizinha. Não devo ter build também essa arma aqui. Cadê? Aqui, ó. É. Padronzinho também. E aqui pra fechar. Nossa senhora, hein? Eita, minhas amigas tão ruins pra fazer isso. Vou deixar assim o... Vou deixar essa aqui, ó. Fazer logo. Tá? Também nunca fiz build dela. Pra essa conta, né? Tá, peraí. Aqui, ó. Nossa. Qual que é pior que eu vou usar, hein? Tem essa também. Tá difícil, hein? A situação minha aqui, viu? Acho que eu vou fazer isso aqui mesmo. Tá? Deixa eu apertar o X aqui, ó. Configurar. Aí também não tenho, tá? Então, o que acontece? O jogo tá solo, tá? Então, eu vou escolher aqui entre os meus artframes do Zephyr. Peguei umas arminhas. E aqui dentro, tá? Eu faço a missão da... Do circuito, tá? Então, eu tenho que fazer várias vezes. Várias vezes. Quanto mais você fizer... Deixa eu sair daqui um pouquinho pra vocês verem, ó. Vou voltar pro orbital. Só pra explicar essa parte do circuito, né? Pra vocês entenderem. Ah, lembrando mais uma vez, tá? Estamos aí com uma live. Por enquanto, tá a Twitch com... Twitch com o Trovo. Twitch com o The Live. Eu tô pensando em fazer uma live simultânea agora. Entre uma plataforma junto com o YouTube, tá, gente? Mas aí, se a Twitch tá querendo... Tá querendo... Ah, rapaz. Uma encrenca, né? Com o pessoal. Bom, vai ser o seguinte, gente. Ó, aqui. Indúbio de certo. E lembra. Agora, no circuito, se eu clicar, ó. Tá vendo, ó. Ele não tem mais aquela opção, você viu? De escolher os artframes. Já tá escolhido. Então, eu tenho uma semana pra fazer. Tá, ó. Tem uns seis dias, tá? Aquela missãozinho que eu vou fazer, eu vou pegando em outras partes. E vou pegando até chegar aqui embaixo. Show de bola, gente? Então, mais uma vez aí. Valeu pelo tempo até que eu fiz o finalzinho do vídeo. E põe aqui no descritivo do vídeo. É, no comentário. Qual artframe você acha mais difícil dos três farmar? Qual que você acha mais complicado aí? Deixa eu ver aqui no vídeo. Até mais. Tchau. Aproveita aí. Então, a gente deve voltar aí com os vídeos, gente. Eu vou viajar amanhã, terça. Que seria hoje, né? Tô até gravando o vídeo pra um dia antes. E volto lá pra sexta. Provavelmente. Vamos ver o que vai dar. Depois eu trago pra vocês aí essas ideias do que eu tô fazendo. Ideia não, né? O que eu tô fazendo com o pessoal da televisão lá. Até. Deixa eu ver o meu vídeo. Até mais. Tchau.